Salve, salve, rapaz! Paz é foda, viu, velho? Ó, isso aqui, ó, pediu o meu chaco. Eu acho que eu pedi um negócio errado. Pediu o chaco pra ir suporte. Se isso fizer merda. 30 segundos para liberação das tropas. Eu tava tentando rodar aqui, ó. Box. Boas, tá. Suave. E aí E aí E aí E aí Maestria E aí 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 Como é que essa pode ter usado a Luma? O cara está me roubando! Que pilantra! Que pilantra! Vá! Vá! Qual foi? Qual foi? Aí será que eu vou fazer? Começa aí. Vai, adiantou? Adiantou pegar? Meu blue? Não. Ah, calma, não pulei, cara. Daqui aqui não pulou. Caralho, esse fulano só dá o KS. Aí sucursou. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Tadinho, tudo cagado. Tadinho, tudo cagado. Tadinho, tudo cagado. Tadinho, eu sou. Tadinho, eu sou. Tadinho, tudo cagado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?